Eta rachada Gata Chique, charmosa de Valentina Joga pro maluque, o que é rico Já toma chapa e cansa o juiz Já é sexta, sexta Fiquei fim de semana, transborda o copo dessa gata aí Vai ter choco, tá rachada, vai beber sem divertir na pista Vista ela dançando, o foco dela é descer, hein Que maravilha, quer sentar pro outro play Que é custar na party, tá com um botão De amiga linda, querendo dar pra onde sabe Que os moleque é drag, não é bigode não Puxa, deixa limpa, vê que nó é rapelão Mas o amanhã eu tô em outra cidade Com duas botinhas que eu achava que era cansa Com duas lindinhas que senta até de manhã Gata Chique, charmosa de Valentina Joga pro maluque, o que é rico Já toma chapa e cansa o juiz Já é sexta, sexta Fiquei fim de semana, transborda o copo dessa gata aí Vai ter choco, tá rachada, vai beber sem divertir na pista Vista ela dançando, o foco dela é descer, hein Que maravilha, quer sentar pro outro play Que é custar na party, tá com um botão De amiga linda, querendo dar pra onde sabe Que os moleque é drag, não é bigode não Puxa, deixa limpa, vê que nó é rapelão Mais o amanhã eu tô em outra cidade Com duas botinhas que eu achava que era cansa Com duas lindinhas que senta até de manhã É tá rachada Música Música lean